O programa do Rubão, direto da Federação da Saúde do Estado do Ceará. Presença para o secretário Carlos da Costa. Presidente, um momento especial no setor de Rua Unido, um dos empresários, todo mundo com o foco da produtividade do emprego da renda do governo do Estado do Ceará. É bem espetacular, é bem pelo governo federal, o secretário Carlos da Costa, o Sebrae Nacional, o Sebrae Local, a Federação da Saúde, o objetivo do nosso é exatamente desburocratizar tanto o Estado como o município e também o governo federal. Isso a gente precisa fazer com certa velocidade para que a gente possa ter condições de um pequeno empresário, que é quem está gerando emprego no país, ter mais condições e colocar a sua empresa a funcionar bem mais rápido. O senhor, estando à frente da Federação da Saúde do Estado do Ceará, sabendo as suas particularidades, o senhor deve ter um conjunto de acessões para o país, o senhor deve ter uma noção optimista do futuro, breve? Muito dúvida. Eu acho que o país hoje, o que precisa, é utilizar a palavra empreendedorismo como a palavra-chave para o futuro do país. Os 800 mil empregos foram gerados no país, todos, o outro vem em micro e pequeno empreendedor. São pessoas que começaram a vida como empreendedor e estão dando certo que começam uma empresa a gente com uma pessoa, depois está com duas, depois está com cinco. Eles conseguem crescer 500% em um ano, uma coisa que é uma grande indústria, você não consegue, quem tem 10 mil empregos, não vai para 50 mil. Então, a pequena empresa hoje no Brasil, ela é importantíssima. E dentro da Federação também, do Estado do Ceará, é uma gama muito grande, mais de 60% são, e o SEBRAE também só qualifica essas empresas. Então, para a gente, é um momento importante, acredito. A partir de abril, a gente está fazendo esse trabalho junto, todo o sistema S indo ao interior para fazer essa qualificação. Então, eu tenho certeza do que o ministro que falou hoje, que é menos Brasília e mais Brasil, é o que está faltando. Outra coisa importante também, a colocação dele, é exatamente chegar e dizer o seguinte, que é menos governo. Nós temos que ter mais empreendedor e menos governo. Um ponto que serve como bandeira, o seu trabalho, a sua plataforma de trabalhamento, a governo, você levar esse sentido, esse trabalho para todas as regiões. A mais forte do Estado do Rio, é esse mesmo tratamento que a Católica não. É isso, não só o sistema SESI, SENAI, mas a gente está fechando esse pacote. Junto com o SEBRAE, junto com a FETO MES, com a FAEC, com a Caminho, com o pessoal de transporte, ou seja, todo o sistema S, para a gente chegar junto numa região e tentar transformá-lo. Então, esse é o objetivo e, com certeza, vai almoçar. O SEBRAE, quando ele vai sericiado, tem um marco Marpreet,